Eu sou o mundo que me guarda, eu sou só o cara mais Eu sou o prédio em frente ao parque, eu sou o camaré no trai A luta nunca teve para mais Ninguém sabe do que é capaz Eu sou o corpo pela metade, aqui se vale no sofá Eu sou o beijo de outra vontade, o papel para assinar Sou o feminino quando acabar, minha dúvida é melhor tirar Fique bem à vontade, agora bem relaxe Fique bem à vontade, agora deixa de ver Com chance de prazer, com chance de prazer Eu sou um mundo usando o pé, não apenas mais um animal Uma passagem daqui pro inferno Eu sou o tema, fiz a filial Alguém é o homem no sinal Te perdi, eu tô com a mão Fique bem à vontade, agora bem relaxe Fique bem à vontade, agora bem relaxe Deixa de ver, deixa de ver Deixa de ver Deixa de ver Fique bem à vontade, agora bem relaxe Eu sou o bicho, a mão do rosto Não há dica, nada me dá A quem me quer escutar Eu prefiro não julgar Começo agora sim Um novo samba enredo Seu peço para mim A sua atenção e um beijo Fique bem à vontade, agora bem relaxe Seu peço para mim Fique bem 아� vontade, agora bem relaxe Eu worko para mim Acabra nem te ver Se não é a verdade Na noite a morrer Deixa eu sentir prazer Deixa eu sentir prazer